O mau não tem vez E o que ele fez Já foi demais O mau não tem vez O mau não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas darei ver vocês Quando darei vez ao horror Toda cidade vai cantar É um, é dois, é três, é cem, é mil E o povo da batuã O mau não tem vez Mas se der nem vez ao povo Toda cidade vai cantar O mau não pede passagem O mau não quer se mostrar O mau não tem vez ao povo da batuã O mau não tem vez O mau não tem vez ao povo da batuã O mau não tem vez ao povo da batuã O mau não tem vez ao povo da batuã A CIDADE NO BRASIL